Desde sua história, o Black Metal sempre foi muito polêmico e amedrontador. Os créditos se devem ao Venom Banda, que foi responsável por cunhar o termo em 82 com seu segundo disco, chamado Nada Mais Nada Menos que Black Metal. A primeira geração vinda dos anos 80 conseguiu impactar sonoramente de tal forma ao ponto de surgir uma segunda leva nos anos 90. Bandas como Hellhumber, Celtic Frost e Battery são responsáveis, junto ao lado do Venom, por influenciar o protótipo do que viria a ser definido tempos depois. Se essas bandas foram responsáveis, a segunda leva que surgiu depois nos anos 90 foi a que definiu o consenso do que conhecemos hoje como Black Metal, com bandas como Mayhem, Gurzum, Darktrone, Gorgoroth, Mortal e Imperor. Contulada por muitos como metal satânico, desde a década de 90 o Black Metal passou a ser recebido com muita hostilidade pela mídia mainstream. Os acontecimentos horripilantes mudaram de uma vez por toda a história da música pesada. Músicos indo pra debaixo da terra e outros atrás das grades foram as manchetes de jornais e revistas que circularam mundão afora. Mas os acontecimentos não pararam após as tretas de Varg Vigners e Euronimus, onde um mandou o outro direto pra Lápide, ou Kurt Strubin, que depois de usar muita dorga e acreditar que era um robô, partiu a própria mãe no meio. Nem muito menos Faust do Imperor, que mandou um homossexual pra aquele lugar. Ou então John do Dissection, que explodiu o próprio crânio dentro de um circo de velas ao lado de uma bíblia satânica. Se você pensa que tudo isso parou por aí, haha meu amigo, caiu do cavalo. E na videozera de hoje, chega chegando, porque vamos ver quem foram os fãs de Black Metal, que assim como muitos músicos, levaram as coisas para um outro rumo. Em 2004, a banda Dark Funeral ganhou as manchetes por um perturbado fato que caiu sobre eles. Em 2003, quando o grupo se apresentou pela primeira vez em Santiago, no Chile, após o show dos bastidores, um jovem fã da banda se aproximou do cantor Imperor Magos e pediu para que ele fizesse uma cruz invertida no seu braço com o cigarro. O vocalista, um tanto bêbado pra lá de Bagdá, não pensou duas vezes e meteu o cigarro no braço do garoto. O que ele não esperava é que um ano depois, aquele mesmo jovem, chamado Rodrigo Orias, havia ido pra jaula, acusado de mandar pra cova um padre enquanto pregava dentro da catedral. O caso ganhou muita repercussão na mídia, já que o jovem foi até a catedral, sentou no banco, assistiu à missa e no final foi até o altar e daí você já sabe, né? Fez a garganta do padre jorrada pra fora e depois se lambuzou todo com o blood do padre, gritando em nome de Satã. A mídia não pensou duas vezes e caiu em cima da banda Dark Funeral. Na época, o vocalista até deu uma declaração, recordando quando trombou o garoto no backstage, dizendo que ele tava mangaçado pra lá de Bagdá de Conhaque quando isso aconteceu, e confirmou que havia mesmo feito, a pedido do menino, a tal queimadura da cruz invertida no seu braço. Também declarou o fato das pessoas ficarem falando que o garoto teria sido motivado pra fazer os atos na catedral por causa das letras do Dark Funeral. O vocalista declarou de fato que é verdade sim que a banda fala nas letras sobre mandar cristãos pra debaixo da terra, mas que isso não justifica o que o garoto fez, pode até ser que em algum momento ele foi influenciado, mas com Dark Funeral ou sem, o rapaz teria feito da mesma forma. Por fim, Rodrigo Rias foi diagnosticado com esquizofrenia e puxou uma jaula de 3 anos, incluindo uma reclusão em uma instituição psiquiátrica. Dia 12 de fevereiro é uma data comemorativa do aniversário do líder do Burzum, Varg Vickners. O homem que meteu chamas em igrejas nos anos 90 e também puxou 13 anos de jaula por mandar seu colega de banda Eurônibus pra debaixo da terra. Pra muitos, o dia do seu aniversário, 12 de fevereiro, parece ser uma data comum, mas pra outros, uma data que assustou o sudeste do Canadá. Em 2006, um grupo de jovens, fãs de black metal, bebia em um cemitério comemorando o aniversário de Varg Vickners, quando um deles resolveu se divertir botando chamas em uma igreja principal da cidade, um prédio histórico com mais de 100 anos. Felizmente, não achei nenhuma foto dos três indivíduos pra botar aqui a carinha deles, mas foram Kelsey Ray Taylor, de 21 anos, Gina Lyme Mathels, de 19, e Mark Whishord, de 20 anos. O trio, além de puxar uma jaula de 3 anos, foram obrigados a pagar mais de 1 milhão de dólares pelo prejuízo. Kelsey Taylor ainda respondeu por ter vandalizado várias sepulturas. Os três confessaram que se inspiraram nada mais nada menos que Varg Vickners. Lords of Chaos é o filme que retrata a história da banda Mayhem e o caos marcado em Oslo, Noruega. Embora seja um filme controverso entre os fãs, o que muitos não esperavam é que alguém, de certa forma, pudesse ser influenciado pelo filme ao ponto de querer botar igrejas em chamas. E foi exatamente isso que aconteceu em 2019. Um rapaz chamado Holden Mattress, de 21 anos, de Louisiana, foi pra jaula após ter mandado pra debaixo da terra aproximadamente 3 igrejas. Isso mesmo, o garotão mandou 3 igrejas pro Beleleu, influenciado pelos atos de Varg Vickners interpretado no filme Lords of Chaos. O garoto foi condenado a puxar uma jaula de 25 anos, além, claro, de ter que pagar uma multa de 2 milhões de dólares pelos danos causados. É, eu não sei a que ponto as pessoas são tão influenciáveis, mas espero que tudo isso sirva de lição pra refletir. Afinal, tais atos você acabou de ver como terminou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho